Fala galera, Iniciativa Live no ar trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o canal, mais uma gameplay. Hoje eu estou bem empolgado, a gente está aí com esse hype do lançamento do último jogo de Uncharted, que é o The Thief End. Eu adquiri recentemente a coletânea que saiu remasterizada para o Playstation 4, que é o Uncharted The Nathan Drake Collection. E com isso eu pretendo trazer para vocês aqui uma série de Uncharted, que eu vou jogar os três jogos e vou trazer vídeos dos três jogos para vocês, comentados by me. E é isso aí, a gente vai começar hoje com o Uncharted Drake's Fortune, que foi o primeiro jogo da franquia. Bom galera, eu vou trazer o gameplay e vou ir comentando sobre a coletânea e sobre o game durante essa gameplay. E também a gente vai vendo o que acontece aí, pelo que eu vou passar durante essa gameplay, porque eu só joguei o Uncharted 1 até hoje e mesmo assim eu não cheguei a finalizar ele. Então grande parte dessa gameplay também vai ser novidade para mim. Bom galera, curte aí! É isso aí galera, Uncharted The Nathan Drake Collection. Eu fiquei muito entusiasmado com essa coleção. Aliás, para quem não sabe, o The Nathan Drake Collection é uma coleção da série Uncharted, como eu falei na introdução, que inclui os jogos Drake's Fortune, o segundo que é o Among Thieves e o terceiro Drake's Deception, que está aparecendo aí. Mas a gente vai começar com o Drake's Fortune, certo? A coleção tem apenas os modos história, sem nenhum tipo de multijogador. Foi produzida pela Blowpoint, como vocês viram no começo, e lançado para a Playstation 4 em outubro de 2015. Os jogos têm vários aperfeiçoamentos, que a gente vai poder reparar em relação aos originais lançados no Playstation 3. Inclui novos troféus, modo fotografia, a resolução está em 1080p e em 60 quadros por segundo. As luzes estão melhores, as texturas estão melhores, modelagem, melhorias, ao nível da jogabilidade também podem ser notados. Mas é uma remasterização né galera, então tipo assim, alguns bugs com certeza vieram dos jogos antigos. Estão na costa do Panamá, onde acabamos de recuperar... É um mito mesmo, comparado com o primeiro game, e está em português. Lançado ao lar mais de 400 anos atrás. Você tem certeza que quer profanar os restos mortais do seu ancestral? Você faz parecer tão errado. Acredita em mim, é? Não sabia. Bem, eu fiz umas pesquisas e aparentemente o Francis Drake não teve filhos. A história pode estar errada, sabe? Por exemplo, não dá pra profanar um caixão vazio. Mas o que? Galera, esse primeiro game é um game de ação e aventura, desenvolvido pela Naughty Dog, que vocês também viram no começo do game. E publicado exclusivamente no início pra Playstation 3, né? E agora remasterizado pro Playstation 4. Espera aí, se o meu programa não tivesse pago essa expedição, você não... Ei, 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 moça, você já tem a matéria. Olha, senhor Drake, você assinou um contrato e eu tenho o direito de ver tudo o que estiver. Opa, 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 deixamos isso pra depois. Ativar as legendas aqui, pra gente ver... Como é que tá? Tá bom, tá bom. O que que tá acontecendo? Piratas. Piratas? É, mas a versão atual. Eles não fazem prisioneiros. Pelo menos não prisioneiros homens. Pera aí, do que você tá falando? É, deu ruim. A gente não devia ligar pra polícia ou algo assim? Seria uma ótima ideia, mas ninguém aqui tem uma autorização. Ok? Bem a cara do Drake. Então, pelo menos que você queira acabar numa cadeia panameia, é melhor deixar por nossa conta. O que é pior? Obviamente, você nunca esteve numa cadeia panameia. Sabe como usar uma dessas? Ah, sim. É tipo uma câmera. É só... É, igualzinho. Boa, garota. Vamos lá. E vamos nessa. Mas como é que eles nos acharam aqui? Ah, vocês estão se dando, minha bola. Tinha que te despistar. Dando as dicas de como faz o esquema. Uh, headshot. Uh, headshot de novo. Esse pessoal não vai muito com a sua cara, né? Menos papo, mais tiro. Caraca, quem sou eu, mano? Eu não sou um cara assim de headshot. Tá certo que eu tô tomando vários pipoco aqui também, né? Agora você vai pagar. Não tenho dinheiro não, senhor. Não achei nada aqui pra te pagar. Nossa, o braço é nosso. Como a gente pode jogar, vai, vai. Ah, o braço é nosso. Ufa. Errei o combo de novo Você deve estar de brincadeira Cadê você? Vire para a matança Oh meu Deus, Drake Eu não tenho um tipo de lança-foguetes Isso não parece bom É, não é nada bom O que foi isso? Isso aí, Sani Ah, lá se vai abrir, não dá para fora A balaria chegou Graças a Deus Ah, não Porra O navio inteiro vai explodir, vamos pular Ah, espera O que está fazendo? Ok, ok Vamos Vai Tá bom Ai Não pode Não pode Não pode Sim Ora, se não temos aqui a linda e talentosa Helena Fischer Vai, elogiando que eu te boto na TV É, na real eu prefiro ficar nos bastidores Victor Sullivan Oh Pelo amor de Deus Que tal se a gente saísse daqui? Antes de atrair mais atenção Então Então Um presentinho do Sr. Francis Ah, ah Então você encontrou o caixão Peraí, isso é o que eu estou pensando? Ah, ah, ah Diário perdido de Drake Ele fingiu sua morte, como eu disse, Sani E estava planejando algo grande É, bom, vamos manter isso entre a gente Valeu pelo empréstimo, Sr. Drake Acho que eu mereço uma olhadinha no diário quando chegarmos É o seguinte, quando o Drake navegou até o Pacífico Ele pegou de surpresa a frota espanhola Capturou os navios, pegou todos os mapas, cartas, diários E registrou tudo bem aqui neste diário Aham, então Mas, quando ele voltou para a Inglaterra A Rainha Elizabeth confiscou todos os seus documentos Inclusive este aqui E fez a tripulação toda jurar segredo Sim, então esse Então Drake descobriu algo naquela viagem Algo tão secreto e tão valioso que ninguém contaria Tá legal, Nate, vamos fingir por um minuto que eu não me importo com nada disso E ir direto ao ponto, pode ser? Um homem que só liga para o clímax Deve ter sucesso com as mulheres Ninguém nunca reclamou Tá bom então, eu vou pular para a parte boa só por você A porra do Eldorado Ele tinha descoberto algo grande mesmo Algo mais escrito aí? Ah, agora se interessou né? É É Bem, felizmente não A última página foi arrancada Tô te dizendo Sally Conseguimos Finalmente conseguimos Bom galera Explicando um pouco o que está acontecendo Pois é Só temos um problema É O Nathan Jornalista aí A jornalista aí Da Helena Fischer Que bom De filmagem Partiu Filho da puta Ei Eu já devia ter imaginado Eu já devia ter imaginado Bem, aí é outra história Embora confesso que foi cansativo também Então galera Tá bom Vai com calma Começou o game de verdade aqui agora A gente tá quase lá E O jogo ele é um combinado de plataforma e elementos de tiro em terceira pessoa A gente vai acompanhar a jornada do Drake com os amigos dele em busca do Eldorado Eu já E É interessante que Essa é uma remasterização Esse jogo ele fez muito sucesso já na época Em Dez semanas Depois que ele foi lançado Ele já tinha vendido Mais de um milhão de cópias Então assim Com a expectativa agora do quarto game né Que vai ser o encerramento da Da franquia do Nathan Drake Eu me empolguei ainda mais pra trazer gameplay sobre Uncharted É, dava pra eu ter passado por baixo né Não precisava ter escalado Galera, esse jogo é bem interessante assim Vocês vão perceber que tipo assim Tá na cara que não é por aqui que eu tenho que vir Mas É É sempre bom dar uma explorada nesse tipo de game Porque Sempre tem Secrets É Alguma coisa escondida Você acha mesmo que o Francis Drake veio até aqui? A gente tá bem longe da Inglaterra Quando o Uncharted foi lançado a cara que ele tinha era que tinha sido copiado de Tomb Raider na cara larga né Exato Mas o game ganhou seu espaço Eles tem elementos bem parecidos Mas cada um tem uma alma diferente né Outro beco sem saída porra Calma Sully Calma Sully Relaxa Vamos dar uma olhada Na verdade Na verdade os produtores do game eles falam que a maior inspiração deles pra criar o Nathan Drake foi na verdade o Indiana Jones né Não Não Ele tem elementos muito parecidos com o Tomb Raider mas a inspiração mesmo foi o Indiana Jones Você pode ver que até se você parar prestar atenção assim bem lá no fundo as roupas a movimentação do Drake tem muito a ver com o Indiana Jones E agora vai começar os puzzles né Anos mais antigos E aí Achou alguma coisa? Nada ainda Eita Tá vendo? Você vai achando as coisas devagar Chá comigo, velhote Não é pra ter subido, tá pendurado Pode ver que o jogo ainda tá me ensinando a fazer algumas coisas, né? Nesse começo é bastante pra você poder aprender Ah, o legal é que a pedra sumiu Muguerças Ele desce a escada engraçada Tem bastante cenas assim também, né? Ocupando a parte de gameplay Não, não foi o Drake Olha isso aqui Parece que os espanhóis chegaram aqui primeiro Ah, o que é isso, Sully? Eu não tô procurando um pedaço de lata, Nate Tô endividado até o pescoço Eu tava contando mesmo com essa Conta muito alto nos bares de Lima, então Isso e... Uns negócios que deram errado Pois é, te avisei pra ficar longe dos caras mal intencionados E das mulheres É? Olha quem tá falando O que você tá querendo dizer? Bom, galera Não teve muita ação nesse vídeo Mas foi mais pra dar um início no game Se gostou, deixa um like aqui embaixo pra ajudar na divulgação Se possível, se inscreva nas nossas redes sociais Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais E de deixar... De se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos É isso aí, valeu, falou e... Tchau!